E qualquer dia vem também a Espanha, não tarda, porque já desde o ano passado mantém-se sempre a participação já de dois atletas, um em livre, aliás os dois em livre, tanto um senhor como uma senhora, já com um belíssimo nível. É, o problema da Espanha é que de facto ainda não tem nem pares nem dança, mas a nível de individuais de facto conseguir já ter um bom resultado. Não tardará a chegar ao nível destes, vais ver. Começamos o último grupo com os únicos representantes da Estónia nesta disciplina de pares, eles são os campeões nacionais, Maria Sergei Vera e Elaya Glebov. Obrigado. Aplausos 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 o nervosismo aqui é sempre mais elevado mas eles a conseguirem lidar bem com isso muito gracioso, sem dúvida este par realmente parece acho que estão bem um para o outro apesar de eu achar que talvez a rapariga a nível de pares pareça um pouco mais alta do que se costuma ver normalmente mas se tu recordas, o ano passado ela estava mais baixa pois, ela cresceu foi isso pois, estão precisamente nesta fase ela tem 17 anos agora e ele 22 portanto estão naquela altura em que começam a ter algumas diferenças e realmente ela aparece com o corpo o que é certo é que os sorrisos estão nas suas caras e portanto satisfeitos com o seu programa 17 e 22 anos, bem jovens ainda 27 e 20 e 20 e 40 passa a ser a sua melhor nota o que para eles é um excelente resultado 9.6, que é a sua melhor nota que traz eles para o 9º lugar 9º lugar 9º lugar 9º lugar